Há certas almas como as borboletas, cuja fragilidade de asas não resiste ao mais leve contato, que deixam ficar pedaços pelos dedos que as tocam. Em seu voo de ideal, deslumbram olhos, atraem as vistas, perseguem-nas, alcançam-nas, detêm-nas. Mas, quase sempre, por saciedade ou piedade, libertam-nas outra vez. Ela, porém, não voa como dantes, ficam vazias de si mesmas, cheias de desalento. Almas e borboletas, não fosse a tentação das coisas rasas. O amor de néctar, o néctar do amor. E pairaríamos nos ciúmes, seduzindo do alto, admirando de longe. O amor de néctar, o néctar do amor.